Oi gente, aqui é o Willian Girassol o pessoal está pedindo e a gente está fazendo nós vamos aqui ensinar uma mandinga antiguíssima antiga mesmo que você pode fazer para destruir inimigo fofoqueiro, vagabundo, sem vergonha que está no seu caminho, está travando a sua vida está te perseguindo, que é o carma no seu caminho você vai precisar de um toicinho, de uma pele de porco aqui ó, um toicinho pode ser aquela pelezinha de botar em feijoada, é essa mesmo você vai escrever sete nomes sete vezes o nome da pessoa que está importunando você com data de nascimento se não tiver nome, você pode pegar a foto e fazer com a foto? sim, mas tem que ser sete fotos? não, uma foto só com o primeiro nome, está bom, está certo desde que você faça com fé você dobra sete vezes uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete sete vezes você dobrando você vai enrolar dentro desse toicinho e você vai pegar uma palha dandara da costa ou linha preta pode ser linha preta e vai prender esses nomes de testoicinho como você está vendo aqui pode ser linha preta não tem linha preta, põe linha branca o importante é você fazer mentalizando naquilo que você quer tem gente que às vezes quer matar o fulano, eu já achei errado tem que fazer a pessoa pagar matar, ah, eu quero matar matar não resolve nada tem que fazer, pagar o que a pessoa fez para você que eu acho mais certo é a pessoa pagar, dar o troco ah, mas deixa na lei tem gente que diz que não está certo que tudo que mal volta volta se você não cuidar mas se você cuidar, se dá de comer come, se dá de beber, bebe tá? e eu faço a vida inteira a minha vida é assim sou bom para quem é bom sou amigo de quem precisa e sou também o cão de zorba sem zorba também para quem merece olho por olho dente por dentro então está aqui está feito o que é que você vai fazer com essa mandinga do 25 nome lá dentro pode botar pimenta dentro? pode pode botar pó de zorra? pode pode colocar alguma coisa algum dos pó pó da raiva pó do ódio porque você compra tudo isso na casa de artigos religiosos pode pode colocar aqui eu fiz para simplificar porque a gente fala com pessoas do mundo todo da França da Holanda dos Estados Unidos de Portugal da Alemanha de todos os países brasileiros que estão lá estão ligadinhos com a gente então o que é que acontece? às vezes eles não encontram isso lá mas o negócio do porco a pele do porco torcindo de porco eles encontram então você vai fazer isso aqui vai amarrar pode ser na linha como eu já disse vai levar no formigueiro tá? aí você vai enfiar dentro de um formigueiro agora se nos outros países não tem formiga formiga no Brasil tem porque o Brasil é chique o Brasil tem de tudo tá? aí você enfia dentro do formigueiro aí deixa lá vira as costas e vai embora as formigas vão comer tudo isso aqui vão acabar com isso aqui se não tiver formigueiro pai William joga num lixão pode jogar joga pra trás joga num lixão e vai embora pede tá entendendo com fé que essa pessoa safada mal vista fofoqueira inventador caluniador tá? vai se lascar e aí tem que se lascar tá? porque às vezes a pessoa diz assim mas é tanta pessoa que faz um mal mas ela paga olha gente eu conheço gente boa que sofre a vida inteira porque os outros pisam nela e ela não tem defesa nenhuma tá? se for falar pra alguém falar pra outro ainda vão falar que ela tá errada então é melhor ela ficar quietinha e fazer as mandiguinhas dela tá? e ter a defesa dela do que ficar sofrendo tá? antes os outros sofrendo do que a gente sofrendo um abraço do William Girassol essa mandiga é porreta compre nossos livros e muita macumba no cu de quem merece tá? tá?